Nova York parou nesta quinta-feira para ver a maior reprodução feita até hoje no mundo com tijolinhos da Lego. O modelo foi colocado na famosa Times Square e é uma cópia da X-Wing Starfighter, que foi pilotada inúmeras vezes por Rook Skywalker na série cinematográfica Star Wars. A nave foi montada na cidade tcheca de Kladno por uma equipe de 32 pessoas. A reprodução tem mais de 3 metros de altura e 13 metros de comprimento. A envergadura das asas da nave chega a 13 metros. Ao todo, foram usados 5.335.200 tijolinhos da Lego. E toda a montagem levou 17 mil horas, ou seja, cerca de dois anos. A nave, que pesa 21 toneladas, estimulou a imaginação de muita gente que entrou na onda das personagens de Star Wars.